Bom, vamos lá, manos. Teoria do caos... Cara, falta, acho que uma ou no máximo duas missões, né, mano? Bom, chat, mas vamos lá. A gente tem um objetivo muito claro. Congelado no tempo por milhões de... Ah, nada. Eles... Pula essa porra. Tá, a gente já fez tudo. A gente construiu o parque, a gente atraiu pessoas, a gente arrumou a finança do parque. A gente fez tudo. Mas a gente precisa bater quatro... Cinco estrelas? Ou quatro estrelas? Acho que é quatro estrelas. E pra isso a gente precisa bater 500 mil de dinheiro. Vamos lá, hein? Só a gente precisa alcançar a terceira estrela de avaliação do parque, certo? E a gente precisa bater 530 mil por minuto. A gente tá com 473 mil por minuto, tá? Só pra gente se lembrar, faz um tempinho que eu não jogo. O parque tá funcionando, tem dinossau... Nossa, que lag. Travando, mas tudo bem. Aqui tá ok, né? Tem dinossaurinhos, tem visita, nananã. O que que eu tô sentindo? Talvez a gente possa fazer mais uma jaula com mais dinossauros. Mas nem tem dinossauro pra colocar mais. Ai, tem dinossauro pra nascer, inclusive tem ceratops. Ceratops acho que tá aqui, né? Ah, é porque aqui estão os veggies. Deixa eu ver como que tá a coabitação deles. Se tá tudo bem, eles... Ih, tá no limite com a habitação, caralho. Eles tão meio incomodados que já tem muito dinossauro ali. Então não vou soltar mais, não. Beleza, manos. Quando a gente pega, a única coisa que falta pro parque é isso. É chegar a bater 530 mil por minuto. Eu vi alguém nos comentários lá do meu vídeo hoje falando que o meu erro tá sendo colocar, tacar módulo nas paradas. Que eu não preciso necessariamente de todos os módulos. Ó, esse aqui, mano. Vamos ver. Esse aqui tá dando lucro de 11k. Tá, mesmo não agradando o público. 400 de 400. Já esse aqui, tem 264 de 300, tá dando lucro. Beleza, é isso. Esse aqui tá dando prejuízo, refrigerantes. Vamos ver o que a gente consegue fazer pra arrumar isso aqui. Será que se eu esvaziar isso aqui, talvez eu reduza os custos dele. Certo? Reduziu os custos. Pô, e aí começou a gerar lucro. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Aqui, ok, é cinema. Deixa eu ver como é que ele tá isso aqui. Ok. Tá dando lucro, adoção de dinossauro. É lojinha de dinossaurinho. Aqui, tá dando prejuízo, loja de rosquinha. Vamos arrancar os módulos também. Reduziu um pouco, pelo menos, o prejuízo. Depois a gente arruma. E essa aqui tá dando lucro 10k. Esse aqui é o hotel. Avaliação 92%, mas não tem dinossauros visíveis. Eu não consigo fazer cercado por aqui, né? Porque aqui não tem espaço. Ou tem espacinho? Como é que é? Mano, pode pá? Mano, posso dar um papo? Pô, é facinho de criar triceratops. Será que aqui dá espaço pro triceratops? Caralho, é uma ideia, hein, mano? Ah, mas calma que eu preciso de energia elétrica. É uma ideia, hein, mano? Mas tem um triceratops aqui? Caralho, esse hotel seria o hotel mais legal de ficar. Porque, mano, você fica no meio dos dinossauros. Você acorda com o triceratops cantando na sua cabeça. Então, não precisa de galeria de observação. Porque o importante daqui é o quê? O hotel. Aqui é o hotel especial, porra. Caríssimo. Vou pegar o triceratops lá, que eu já encubei já até. Tem dois aqui, se pá, hein? Olha como ele vem lá. Hã? Caralho, chama dinossauro. Dinos Vralhos. Deixa eu já ver como tá minhas finanças do parque aqui. 481, 530. Tá, beleza, vamos lá. Tem um veículo sob ameaça, mas eles se cuidam lá. Tá tranquilo. Só quero ver se ele vai viver bem aqui. Porque às vezes precisa de vegetação, não tem água também. Ah, coabitação, área, população. Tá chegando. Ele, porra, ele precisa de um pouquinho de água e floresta. E fibra. Um laguinho bem no meio. Colocar a floresta. Ele precisa de fibra baixa. A entrega foi feita. Tá lá, felizão. Podia ter mais floresta pra ele, pelo jeito, né? Vou tentar. Mas tá confortável, não precisa de tanta floresta também. Beleza, mano. E agora as pessoas do hotel, olha aí, ó. Ah, aumentei o... Porra, foi. Lu por min... Ah, não, 530. Cá, beleza, beleza. Avaliação e lucro super comentário em dois meses nesse mês. Continue um bom trabalho. Beleza, mano. Que é porra, agora esse hotel tem um atrativo foda. Moleque, você aqui, ó. Imagina aqui, ó. Cadê, ó? Olha aqui essa galera aqui, ó. Pô, você acorda, tal. Hã? Pega ali um café da manhã e olha ali, ó. Tu alma... Caralho, tu se hospeda com o dinossauro, meu irmão. Tu sente o cheiro da porra do cocô do dinossauro, velho. Ih, caralho, mas estão brigando. Aí é um pouco de um problema. Mas tudo bem. Vem cá, você. Ih, vocês estão brigando. Eu sou o filho da puta. Porra, caralho. Vocês não estão felizão? Ah, mano, é falta de floresta. Quer saber? É fibra e floresta. Porra do dinossauro briguento do dado do caralho. Então, na real eu não meti guarita de propósito aqui, viu? Mano, eu vou dar o papo pra vocês, hein? Dá pra meter mais um dinossauro aqui, ó. Um diferente aqui, assim, ó. Ih, aí, caralho. Porra, machucou o irmão. Caralho, hein, mano? Ah, e o bom é que o Triceratops é um bicho tranquilão, né? Também tem isso aí, hein? Não pode esquecer desse fator que é um bicho, porra, que não enche o saco. Ah, quer dizer, né? Encheu agora, mas tudo bem. Ih, tá ocupado? Quem que tá aqui? Ah, tem um comédia machucado aqui? Quem que é você, mané? É um celófise. Eu não lembro onde os celófises estão, mano. Quem que tá dormindo aqui? É um Velociraptor. Uma cabra. Eu não lembro onde eu guardei os celófises. Acho que é aqui, você? Celófise aqui, ó. Tá nessa aqui, beleza. Manda pra cá. E aí, deixa eu pegar uma equipe de transporte pra movimentar esse daqui que tá zoadinho pro senha de tratamento. Cara, então, aí o negócio é o seguinte. Eu não tô ocupado. Ah, tá, deixa eu levar, vai. Ah, precisa de um... Hum, caralho. Cura dele, depois eu te dou férias. Beleza, mano. Vamos voltar aqui, então. Esse aqui ainda não tá dando lucro, tá ligado? Tá dando umas rosquinhas, então não tá da hora. Eu vou colocar uma mudancinha aqui. Vou colocar 100 estofados. Vamos ver se já vai melhorar um pouquinho isso aqui. 2,900. Ou será que eu deixo de fazer rosquinha? 3,100. 3,800. Mano, só se eu trocar a função disso aqui. Porque tá rosquinha, mano. Talvez um restaurante japonês. Paella, peixe frito. Deixa eu ver a comida japonesa. Vamos ver se melhora. Não é possível, mano. Pô, o japa aí não rendeu também, ó. Puta, 519, mano. Foi muito bom. Caralho, essa ideia aqui... Mano, na moral, eu acho que se eu meter mais uma gaiola aqui e meter, tipo, por exemplo, um daqueles... Pô, não preciso nem encubar, talvez, hein, mano. Eu vou dar ali, mano. Eu vou dar ali, mas, mano, esse hotel aqui... Caralho, esse hotel vai ter uma vista insana. E é bom que ele é logo na entrada, então as pessoas já chegam e já falam... Caralho, esse hotel aqui, cuzão. Esse hotel aqui. Moleque, a gente vai poder cobrar o preço que a gente quiser nisso aqui. Foda-se. Eu vou extorquir todos os... Ah, mas não dá, hein, mano. Aqui ficou pequeno pra caralho. Já consigo colocar algum bicho aqui? Ou será que é muito perigoso? Caguei, né? Eu quero dinheiro. Caguei pra ser perigoso. E assim surzeu o suraço que para. Colocar um Celophis aqui. Como é que tá o Velociraptor? Deixa eu ver. Ele precisa... Chara dele, não. Peraí, precisa ser um bicho que precisa de pouca área, mano. Esse pá não vai dar. Porque o Velociraptor, ele gosta de correr, né? Quem que é você? O Celophis. Tá morto essa porra? Caralho, tá na merda, velho. Carrinho. Seu tarefa. Esse filhote aqui está na merda, hein. Vem cuidar dele. Deixa eu ver, mano. Você. Feliz, vagando, necessidade de espaços abertos 100%. Dilo? Um só. Um Dilo Fossauro? Tem uma tela de dinossauros? A emoção de estar perto dos dinossauros é a natureza perigosa de alguns deles. O fascínio é o medo instintivo. Mas o que realmente procuramos é algo maior e melhor. Foi. Foi, foi. Fizemos. Posso ter um tiranossauro? Caralho, o John quer um tiranossauro. Sério? A gente pode ter um tiranossauro? Depois que expandir o parque, criar um cercado adequado. Expandir o tamanho do parque é uma ideia brilhante. E o tiranossauro é o dinossauro mais icônico. Agora, quando as pessoas vierem ao Jurassic Park, poderão ver um com seus próprios olhos. E sentir medo de serem devoradas por um. Caralho, vai dar merda. O risco real é o que almejamos. E vamos ter um tiranossauro. Cara, é que a minha estação de tratamento de dinossauro tá muito abarrotada. Por isso que eu não coloquei mais a cabinezinha. Mas não, desses bichos aqui não vai dar trabalho, não. Ele quer um tiranossauro. Beleza. Suave. Mas eu não tenho ainda o tiranossauro aqui. Eu preciso achar ele no mapa lá. Então vamos, vamos já. Dá-lhe, né? Ah, é porque eu preciso melhorar a minha pesquisa. Pesquise pra desbloquear. Beleza. Não é infraestrutura, criação, modificação. Será que é criação? Não. Atrações. Infraestrutura, talvez. Não. Ué. Bom, beleza. A gente fez a missão que eu tava travado. Eu estou bem feliz já, tá? Já rendeu. Mas vamos, vamos... Como é que... Tá. Monumento Nacional. Pesquise pra desbloquear. Mas pesquise o que pra desbloquear, mano? Caralho, aí o jogo trolou pra caralho. Melhoria de custos. Melhoria dos funcionários. Defesa contra tempestade. Veículo. Não é nenhum desses. É em espécies. Zerbívoros, herbívoros grandes, herbívoros com armadura, carnívoros. Tá aqui. Olha aqui, ó. Putz, mas caralho que... Caralho. Precisa do cientista brabíssimo. Ah, não posso fazer outra pesquisa. É, eu não vou ter... Eu não vou ter ciência, né? Pô, eu consigo, será, contratar um cientista pica? Eu quero um cientista pica. Tipo, meu salário não pode ser muito alto. Eu quero um... Mano, um cientista nervosamente pica. 320... Deixa eu ver. 180, 230, 357... 396. Ele é bom... Ele tem um potencial absurdo de genética que eu vou precisar. E ele tem um bom nível de... 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 É, ele mesmo. Esse aqui, ó. Esse é o comédia, recrutar cientista. Pode confirmar. Beleza, eu já vou treinar ele. Não dá, porque eu preciso dessa melhoria. Beleza, deixa eu rolar a cerca elétrica, deixa acabar as férias aqui. A gente vai ter que fazer mais uma melhoria, vai ter que melhorar... Caralho, a gente vai ter que fazer um preparo absurdo pra gente poder fazer o... Tiranossauro, entendeu? Tá, e aí eu preciso fazer a cerca do Tiranossauro. E antes de fazer a cerca do Tiranossauro, eu preciso fazer um caminho que vá até o Tiranossauro, né? E eu... É, então... Caraca, tá. A gente vai ter que se... Mano, a gente vai ter que se preparar. Vamos na moral que a gente vai ter que se preparar pra ter a porra do Tiranossauro aqui. Não é assim, caralho. Você não pode mesmo... Caralho. Que medo, velho. Tá maluco. Nossa, tem uma baita expansão aqui pro parque. Ah, ou isolar o Tiranossauro não seria uma má ideia, hein? Tô muito errado de querer isolar o Tiranossauro pra cá? Opa, peraí que eu já posso também começar a fazer... Continuar fazendo as pesquisas aqui, mano. É, 12 de ciência, mas... Caralho, eu posso colocar 3? 4? Segura. Porque o Tiranossauro é o último. Aqui eu vou fazer o Shushomimo. E aqui eu faço o Tiranossauro e o Megalossauro. Ah, mano. Mas baixou de novo a avaliação. Caralho, é muito chato esse bagulho da avaliação. Porque o bagulho da avaliação é dinheiro, mano. Não faz sentido, tipo... Nossa, isso é muito chato, mano. Muito chato, muito chato. Pô, eu errei a grade também. Ai, caralho. Não pode ser essa grade pro Tiranossauro, não, pô. 6? Eu preciso de quanto? Ah, já deu, já. Beleza. Tá, calma. Agora eu preciso dar férias pra um dos meus cientistas, que tá aqui na merda. Curana. Vai descansar. Lagos também. Tenho que fazer agora, não. Mas eu já vou, então, fazer o seguinte. Eu vou preparar outra jaula aqui. Não, depois eu vou acabar essa pesquisa que eu já vou fazer. Agora, beleza. Essa jaula aqui dá pra colocar os primeiros carnívoros. E aqui eu faço pro Tiranossauro, então. Faço a jaula elétrica. Acho que eu precisava estar pesquisando esses dinossauros também. Deixa eu ver se eu já consigo incubar ele. Provavelmente não. Não, ainda não. Preciso mandar. Preciso fazer a pesquisa. Pera aí. Ah, nossa. Sério que o jogo vai dar essa trolladíssima em nós? Ah, olha aí, rapaz. Ah, beleza. Eles estão pelo mundo. Porra. Eu quero o Compsognato. Esse aqui que eu quero. O Compsognato e o Metriacantossauro. Eles estão na Europa. Olha aí o Moscano. Eita, esse aqui. Manjugasauro. Caralho, Manjugasauro. Manjugasauro. É o dinossauro que, velho, aponta o dedo pra você quando você menos espera. Onai. Expedições mais rápidas. Dá-lhe. Mano, ainda tá sem energia. Mas que cacete. Ah, mano. Qual foi? Precisa de energia. Por que, garalha? Ah, porque ainda não terminou a história. Ah, tá. Beleza, beleza. Calma aí. Caminho não conectado. Calma. Entendi. Ok, calmou. O que que tá sem energia, mano? Tá. Ai, caralho. Tá, preciso abrir caminho nos fósseis. Pera aí. Aqui estão meus fósseis. Ah, estiracossauro. Celófise. Deixa eu dar um grauzão aqui. Dá uma boa limpa. Foda-se. Indignar cientistas. Preciso de ciência. Vai o Lagos. Tá. Alguma coisa acusando de falta de energia. Eu não sei o que que é. Na verdade, o que pode dar merda é essa aqui, né? Porque essa aqui, ela não tá com a cerca elétrica. Ela é uma cerca normal. Mas o tiranossauro vai vir aqui pra onde tem a cerca elétrica. Ah, sim. Porra, pode dar merda? Pode dar merda pra caralho. Eu acho que não vai dar, não. Opa, subiu. Beleza. Calma, calma. Calma, 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 calma. Antes que dê merda, antes que dê merda. Deixa eu designa... Ai, não vai ter ninguém pra fazer a pesquisa. Tá, calma. Tenho que ver se eles vão ter capacidade também de fazer isso. Então, talvez eu tenha que melhorar eles ainda. Vamos ver. Concluir a incubação. Ok. Vamos esperar meus cientistas acabarem tudo. Porque eu vou ter que, acho que mandar, mano, 4 cientistas ali pra fazer a pesquisa. Porque eu acho que é 12 o bagulho de pesquisa. Beleza, tamo curando ali. Tamo resolvendo aqui. Pesquisa feita. Falta só a pesquisa médica. Nossa! Caralho! Vocês viram esse cara que tomou um mortal, velho. Que isso, mano? Ah! O conforto dos minidinos. Pode ir pra. Pode ir pra. Pode ir pra. Cadê eles? Cadê? Mini dinossauros. Aqui. Achei um. Carne ausente. Calma que tem carne ausente. Nossa, velho. Esses bichos iam ficar revoltados e eles iam fazer absolutamente nada. Ai, já caiu de novo as estrelas, velho. Mas que ódio, mano. Nossa, sério, mano. Esse bagulho das estrelas de ser por finança é muito tosco, mano. Puta que... Nossa, que ódio, mano. Beleza, pesquisa feita. Ok. Como é que eu tô de dinheiro? Tá tranquilo de dinheiro? Não, mas tô bem, né? 490k por minuto. 150 de lucro por minuto. Tá bom. Ah, é? Eu não vi esse restaurante. Puta, o restaurante lá eu exagerei no tamanho. Ah, mas tá bom, pô. Tá dando lucro já. Então, beleza. Como é que eu posso fazer isso aí pra atrair mais visitantes, né, mano? Deixa eu ver. Cinto de mesa. O que que tá sem energia? Ô, minha nossa. Cara, eu mandei muito mal na gestão de energia desse parque, mano. Muito mal. É bem melhor você ter uma usina bem colocada e tal. Nossa, eu mandei muito mal. Eu gasto muito dinheiro com a energia, principalmente porque eu uso só esses tanques reservas. Bom, vamos lá. Vamos incubar um tiranossauro. Ai, cara aí. Não, pô. Não precisa mexer nele, não. Um milhãozinho em um tiranossauro. É agora, chat. Iniciar tarefa. Tiranossauro sintetizando. Caralho. Dois minutos só pra sintetizar o tiranossauro. Vai vir dois ovos. Adivinha. Adivinha. Sinal os briguento. Puta que pariu, mano. Caralho, mano. Briga de irmão o tempo inteiro aqui, velho. Vai machucar isso aqui. Certeza que ele tá zoado. Será que não tá bem? Cadê? Volta lá, mano. Volta no tiranossauro, caralho. Dois ovos, hein? É nóis, caralho. Tamo junto demais. Pequeno também. Pequeno também ali. Depois eu coloquei o alimentador ali. Ficou bom. Beleza. Selecionar os ovos. Ih, caralho. Tá. Caralho. Tá, beleza. A gente tem dois. Esse aqui é muito mais forte. Então ele tem mais ataque e mais dominância. Mas ele é intolerante. Ou seja, não pode... Não. Chante de atacar... Tá. Esse aqui é agressivo. Ele é ameaça e dominância. Não gosta de ameaça. Não gosta e ameaça todas as outras espécies. Prefere dormir durante o dia. Mano, dá ali. Vai ser os dois. É incubação. Incubação mais rápida aí com você. E eu preciso do apoio aqui. Ih, não vai dar. Não tenho. Nem fodendo, mano. Dois de sete aqui. Dois de sete aqui. Um de sete aqui. Dois de sete. Dois de sete. Só um de sete. Dois de sete. Dois de sete mesmo é demitir a Huli. E aí eu vou ter que recrutar alguém que seja bom em bem-estar. Cinco de nove aqui, ó. Não, vou pegar a Andréa Colev. 611k, mas ela é muito boa. E ela já faz o treino. Ah, não faz o treino. Puta que pariu. Não, mas acho que agora já vai dar. Calma aí. Os dois ovos. Designar cientistas. Dias Colev e Onai. Tá te achando que não dá. Calma. Alguém que tenha... Quatro, 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 sete, dois de cinco. Cinco de nove. É. Aqueles já estão nível alto. Precisa ser esse aqui, ó. Porque eu não vou conseguir subir. Cinco de nove vai dar. Não, aqui já vai dar. Dias e baga, né? Não, era cientista nova. Tá certo. Designar cientistas. Dias e babaginga. Ai, mais um. E pode ser Onai. Tudo bem. Iniciar tarefa. Três milhões. Meu dinheiro foi de base, mano. Mano, eu zerei muito dinheiro pra fazer o Tiranossauro, hein? Mas eu acho que é o último objetivo, entendeu? O que que tá sem energia? Ô, meu pai. Pelo amor de Deus. Não, gastei tudo, mas não tem problema. Pô, eu vou desenvolver um Tiranossauro Rex agora e o lucro do meu parque vai para as alturas. Eu preciso melhorar também os gastos de infraestrutura, mas é que eu acho que esse aqui é a última missão. Eu acho que se eu fizer isso aqui, acabou. Meu parque tá pronto, entendeu? Vamos lá. Ah, só... Só um, acho que deu, hein? Caralho, chat. Caralho, chat. Esse é o momento que tantos esperávamos. Não, deu dois, deu dois. Ih, caralho. Calma aí, então. Eu preciso ainda melhorar a alimentação, então talvez eu vou colocar mais um. Ai, caralho. Calma. Calma, 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 calma. Ah! Quem que me sabotou? Será que é algum ex-funcionário? Ah! 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 Fez um ataque interno. Precisamos levar os visitantes aos abrigos de emergência. Sim, é claro. Nossa prioridade é levar os animais de volta aos cercados. Deveria ser abrir nossos abrigos de emergência para a segurança dos visitantes. Com um, conseguimos o outro, certo? Tá certo. Concordo. Então cuide disso. Não deixe nosso sonho, meu sonho, se perder na história. Salve os dinossauros. Salve os visitantes. E salve o Jurassic Park. Meu Deus. Bom, mesmo com alguns pequenos contratempos, o Jurassic Park está prosperando. E isso apesar do fato de existir quem deseje nosso fracasso. Ou pegar nossos dinossauros e nossa ciência para eles. O que as pessoas vivenciam no Jurassic Park é incalculável. Deixar assim para não mostrar o bug. Cara, eu vou dar o papo. Eu dei sorte. Zoou esses dois portões do hotel aqui. Esses aqui estão paradão lá. Resolvido. Resolvido, resolvido. Não, tem mais um. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Socorro. Tá, talvez tenha uns outros raptors correndo pelo parque assim. Coisa básica, tá? Não tem nada que a gente... Meu Deus. Olha quem chegou. Nossa, ele quer floresta. Calma, filho. Tudo que você quiser, você vai ter, bebê. Ele quer floresta, espaços abertos... Não, floresta, espaços abertos e água. Ele está achando ainda as coisas. Mas eu vou pôr água para ele. Não deixa ele pensar que não tem água não, porra. Caralho. Ele quer mais floresta. Dá floresta para ele. Ele quer ir, ele quer ir. Eles não estão brigando. Porra, dá hora, hein. Porra, dá hora, dá hora. Os bichos já brigaram, já. Já estão se matando. Puta que imbacilo. Tá, o dinheiro foi, deu ruim, porque era do jogo. Era para acontecer isso mesmo. Mas eu vou recuperar agora. Cadê meu e-shop? Nossa, que da hora, velho. Vou apagar minhas contas só nas fotos aqui, ó. Fica puto não, que é pior. Fica puto não, que é pior. Boa, já recuperei o dinheiro, já. Puta, falta uma espécie ainda. Tá, vamos lá, tem que cuidar dos bichos agora. Pô, helicópterozinho, já pode derrubar esse aí. Logo depois vem derrubar o tiranossauro que está aqui. Puta, ele foi para o meio da floresta, caralho. Esse aqui. Aí, eu preciso entender o que eles estão... Presa ausente? Não tem presa... Hum, tá, ele precisa de mais preso, ok. Tá, fudido de dinheiro, mas vou recuperar rapidão, mano. Porque a gente está ganhando quanto? 577 mil por minuto. A verba já vai voltar, 206 mil por minuto. A gente precisa alcançar 5 estrelas, vai ser inevitável alcançar agora. A gente só precisa cuidar dos bichinhos. Eu vou, inclusive, começar tratando o tiranossauro rex aqui na estação médica. Hum... 8 de cura. É o Dias e mais alguém. Ah, não tem dinheiro aqui, merda. Tá, preciso formar uma grana, mano. Deixa eles dormirem uns minutinhos. Coloquei o de presa viva, não coloquei? Ou eu estou colocando errado? Há duas horas. Ah, não. Está de presa viva. Esse aqui é do quê? Presa viva. E aí, eu posso tirar os de carne, né? A verdade é que eu estou em todo de presa viva aqui. TRC. Ah, adivinha quem que é, né? Se não é o Tikiuteco aqui. Brigando de novo. De novo. O Tikiuteco briga o tempo inteiro. A galera do hotel se diverte. Mano, a real é o seguinte, chat. Batemos... 3 estrelas e meia. O nosso objetivo final agora, pelo jeito, é bater 5 estrelas. E ter mais uma espécie de dinossauro. Assim, a gente vai precisar construir mais uma jaula. E construir mais um bagulhão. 3 estrelas e meia. 3 estrelas e meia. 3 estrelas e meia. 4 estrelas e meia. 4 estrelas e meia. Obrigado.